A prisão aconteceu em um box do shopping da cidade, no centro de Teresina. Logo em seguida, o acusado foi levado pela equipe da Polinter até a central de flagrantes. Bartolomeu de Araújo Conceição foi levado pela polícia após a justiça expedir mandado de prisão contra ele, por ter rompido a tornozeleira eletrônica. No final do ano passado, uma moto foi roubada durante uma festa em um parque de exposição que fica às margens da BR-343, na saída de Teresina. O Bartolomeu comprou esse veículo e logo em seguida, adulterou a moto. Por conta disso, ele vai responder pelos dois crimes. Receptação e adulteração. Juntando os dois, a pena mínima é de quatro anos e a máxima, dez anos na cadeia. O Bartolomeu, em dezembro do ano próximo passado, foi pego com a moto furtada e ela adulterada, adulterada de sua placa. Então, ele foi pego e preso em flagrante por receptação de moto furtada e por adulteração de sinal identificador de veículo. Foi posto em liberdade e agora o doutor Carlos Almir, da primeira vara criminal, determinou novamente sua segregação na casa de custódia. E foi cumprido hoje essa prisão pelos investigadores da Polinter. E como é que foi essa prisão? Bem, ela se deu, ele utilizava o monitoramento eletrônico, a tornozeleira, rompeu essa tornozeleira e isso foi um dos motivos para o doutor Carlos Hamilton mandar prendê-lo novamente. Ele deve ir para onde agora? Trouxemos aqui para a central de flagrante, onde é feito os primeiros procedimentos de cadastro e após é levado pela equipe da Secretaria de Segurança para a casa de custódia de Terezinha e lá permanecer até ser julgado. Obrigado. Obrigado.